Fala galera, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. Aqui você fica por dentro de todas as curiosidades que giram pelo mundo. Não esqueça de se inscrever no canal. O mundo é cheio de fatos curiosos e interessantes. Coisas que fazem ou não fazem sentido. Ou que parecem ser mera coincidência. Gatos. Os gatos são os animais de estimação mais populares de todo o mundo. Apesar de domesticados, os gatos partilham todas as características dos felinos selvagens dos quais são parentes. São fortes, ágeis, dotados de grandes reflexos, sentidos apurados e instinto de caça, além de possuírem a personalidade vincada e individualista que lhes é característica. São brincalhões, muito independentes, curiosos e conseguem ser teimosos, mas são também extremamente amigáveis e afetivos. Um dos gestos mais carinhosos dos gatos é a famosa torrinha, que dão entre si e aos seus donos. Outro sinal de afeição é o não menos famoso rononar. Para que os conheça melhor, partilhamos consigo 60 curiosidades sobre estes fantásticos animais. Curiosidades. Hum... Em média um gato passa dois terços do dia a dormir. Isso significa que em nove anos de vida, apenas está acordado três anos. Doi. Os gatos não saboreiam o doce. Três. Quando um gato persegue uma presa, ao contrário de um cão ou humano, mantém a cabeça sempre para baixo. Quatro. As bolas de pelo que vomitamos chamam-se gagropilos. Cinco. As gatas tendem a ser dextras, enquanto os gatos tendem a ser maioritariamente esquerdinos. Sei. Um gato fazenda cerca de 100 sons diferentes, enquanto um cão fazenda cerca de 10. Sete. O cérebro de um gato é biologicamente mais similar ao de um humano, do que o cérebro de um cão. Ambos, humanos e gatos, têm uma região idêntica no cérebro responsável pelas emoções. Oito. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos no mundo, e aproximadamente 40 raças reconhecidas. Nove. O gato doméstico mais antigo foi encontrado numa sepultura no Chipre com mais de nove mil anos. Dez. De acordo com uma lenda hebraica, Noé rezou a Deus para o ajudar a proteger a comida dos ratos na arca. Deus fez um leão espirrar, e desse espirro nasceu o gato. Onze. A audição de um gato é melhor do que a de um cão. Um gato consegue ouvir sons de alta frequência, cerca de duas oitavas acima de qualquer humano. Doze. Um gato consegue correr a 49 quilômetros por hora, em curtas distâncias. Treze. Um gato salta cinco vezes a sua altura num único salto. Quatorze. Alguns gatos já sobreviveram a quedas de 20 metros, devido ao reflexo de endireitamento. Os seus olhos, os órgãos e ouvido interno, dizem ao gato onde é que ele está no espaço, para que ele consiga aterrar em pé. Mesmo os gatos sem cauda possuem esta capacidade. Quinze. Um gato roça no humano não apenas para mostrar afeto, mas também para marcar o seu território. Devido ao odor que as glândulas à volta da sua face libertam, a cauda e as patas também têm o mesmo odor do gato. Dezessei. Os cientistas não têm a certeza por que é que um gato ronrona. Muitos veterinários acreditam que um gato ronrona fazendo as suas cordas vocais vibrar na zona mais profunda da garganta. Para isso ser possível, um músculo na laringe abre e fecha a passagem do ar 25 vezes por segundo. Dezessete. No antigo Egito, quando um gato morria, a família mostrava sua tristeza rapando as sobrancelhas. Dezoito. Cada gata, em média, dá à luz entre 1 a 9 gatos de cada vez. A maior ninhada até hoje foi de 19 gatinhos, mas apenas 15 sobreviveram. Dezenove. Atualmente, o maior felino selvagem é o tigre siberiano, que tem mais de 3,6 metros de comprimento e pesa mais de 300 quilogramas. 20. Na Austrália e no Reino Unido, os gatos pretos são sinal de boa sorte. 21. A raça mais popular de gatos é a persa, seguida pela Maine Coon e Seamesa. 22. A raça mais pequena de gatos é a Singapura, que pesa cerca de 1,8 quilogramas. 23. A raça maior de gatos é a Maine Coon, em que um gato pode pesar cerca de 12 quilogramas. 24. Alguns gatos se a meses parecem extrábicos devido aos nervos que se localizam do lado direito do cérebro e que vão maioritariamente para o seu olho direito. E os nervos do lado direito do seu cérebro vão maioritariamente para o olho esquerdo. Isso provoca uma visão dupla, que o gato tenta corrigir, cruzando a visão. 25. Os gatos normalmente não gostam de água, porque o seu pelo não isola bem o calor quando está úmido. No entanto, a raça Vanturco, uma variação do Angorá, oriunda da Ásia Central, possui um pelo com uma textura única que o torna resistente à água. 26. Um gato tem geralmente 12 bigodes em cada lado da face. 27. A visão de um gato é melhor e pior do que a de um humano. É melhor porque os gatos conseguem ver mais em ambientes mais difusos. E tem uma visão esférica superior. É pior porque não conseguem ver a cor tão bem como os humanos. Os cientistas acreditam que os gatos veem a erva em tom vermelho. 28. Os pequenos tufos de pelo nas orelhas de um gato servem para manter a sujidade fora, direcionar sons para o ouvido e isolar as orelhas. 29. A capacidade de um gato encontrar a sua casa é chamado de psiviagem. Os especialistas acreditam que os gatos usam o ângulo da luz do sol para encontrar o caminho, ou que existem células magnéticas no seu cérebro que atuam como uma bússola. 30. O maxilar de um gato movimenta-se em ambos os sentidos, para que um gato possa mastigar pedaços maiores de comida. 31. Um gato quase nunca mia para outro gato, apenas a humanos. Os gatos apenas costem, ronronam e silvam a outros gatos. 32. As costas dos gatos são extremamente flexíveis, porque têm mais de 53 vértebras, enquanto os humanos apenas têm 34. 33. Cerca de um em cada três donos de gatos acreditam que o seu gato consegue ler a sua mente. 35. A paixão por gatos chama-se a ilurofilia, que advém do grego gato mais paixão. 36. No Japão, acredita-se que os gatos têm o poder de se tornarem espíritos mais elevados quando morrem. 37. A maioria dos gatos tinha pelo curto até cerca de 100 anos atrás, quando começou a ficar na moda ter gatos e experimentar produzir raças de gatos. 38. Os gatos têm 32 músculos que controlam o ouvido externo, enquanto os humanos têm apenas 6. 39. Um gato pode rodar a sua orelha em 180 graus. 40. O motivo pelo qual os gatinhos dormem mais é devido à hormona de crescimento, que apenas é ativada durante o sono. 41. O gato registrado com mais peso chamava-se Imi, era um gato tigrado daqui em Slam, Austrália, e pesava 21 kg. 42. Um gato tem cerca de 130,000 pelos por 100 e 2. 43. Um gato, em média, pode viver até os 20 anos, o que equivale a cerca de 100 anos humanos. 44. O gato que mais anos viveu até hoje foi o creme Puff de Austin, Texas, que faleceu três dias depois do seu 38º aniversário. 45. A primeira banda desenhada de um gato surgiu em 1919 e chamava-se Félix o gato. 46. A temperatura normal de um gato ronda aos 38º e 39 graus centígrados. Um gato está doente se a temperatura estiver abaixo de 37º e acima de 39 graus centígrados. 47. Um gato tem 230 ossos no seu corpo. Um humano apenas tem 206. 48. Um gato não tem clavículas, por isso, consegue passar em qualquer local que a sua cabeça também passe. 49. O padrão do nariz de um gato é único, tal como a impressão digital de um humano. 50. Algumas das comidas que nunca devem ser dadas a um gato são cebola, alho, tomate verde, batata crua, chocolate, uvas e passas. Embora o leite não seja tóxico, pode causar irritação no estômago, gases e diarreia. 51. Medicamentos como o paracetamol e a aspirina são extremamente tóxicos para os gatos, tal como grande parte das plantas que existem em casa. 52. Dar a um gato comida humana ou de cão pode causar má nutrição e provocar doenças. 53. Um coração felino bate quase duas vezes mais rápido do que o de um humano, cerca de 110 a 140 batidas por minuto. 54. Os gatos não têm glândulas sudoríferas no seu corpo como os humanos têm. Em vez disso, suam pelas patas. 55. Em apenas 7 anos, um par de gatos, os seus sedentos, podem dar origem a mais de 420 mil gatinhos. 56. Um gato passa cerca de um terço do seu dia a limpar-se. 57. Um gato adulto tem 30 dentes. Um gatinho bebê tem apenas 26 dentes temporários, que perde até aos 6 meses de idade. 58. Os gatos são extremamente sensíveis às vibrações. Um gato deteta um tremor de terra cerca de 10 a 15 minutos antes de um humano. 59. Nos anos 30, cientistas biólogos russos descobriram que a cor dos gatinhos siameses mudava dependendo da sua temperatura corporal. Os gatos siameses têm os genes do albinismo, que são ativados apenas quando a sua temperatura corporal estiver acima dos 36,6 graus centígrados. Se estes gatinhos estiverem num local mais quente, ficarão com uma cor mais esbranquiçada. 60. O gato mais rico do mundo chama-se Blackie, a qual foram deixadas 15 milhões libras pelo seu dono Ben Rhea. Todos os gatos têm unhas. As unhas das patas traseiras de um gato não são tão afiadas como as das patas dianteiras, porque as unhas das patas traseiras não são retráteis, logo gastam-se mais. O gato mais rico do mundo chama-se, logo gastam-se, 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 logo gastam-se.